E aí galera beleza tudo bem com vocês eu tô mais uma vez aqui eu sou Júnior sou dono e administrador do canal do YouTube centro do download então peço para você se não é inscrito se inscreva-se no canal venha fazer parte aí junto com a gente da família centro do download beleza Galerinha lembrando que antes de você fazer o procedimento de instalar qualquer custom ROM você deve ter o seu bootload desbloqueado e ter também instalado um TWRP beleza então sempre lembre disso antes de instalar uma custom ROM tenha isso já feito no seu celular para que não tenha problemas ok é agora vamos falar sobre uma custom ROM e essa custom ROM hoje eu trago para o Redmi Note 7 e a Havoc beleza é uma ROM muito aclamada aí para galera do Moto G5S Plus então trouxe agora também para o Redmi Note 7 e ela vem aqui com todos os recursos é de uma custom ROM de boa qualidade uma custom ROM completa e você pode customizar praticamente tudo nela beleza vamos entrar nas configurações vamos ver a parte de customização dela tem aqui nas configurações Havoc vai ter aqui desde barra de status é você vai poder configurar relógio vai poder configurar porcentagem de bateria barra de bateria e deixar igual eu deixei lá em cima aquela barrinha é indicador de wi-fi rótulo de operadora você pode colocar o seu nome que nem eu coloquei em cima o custom logo aqui ó vai ficar o logo da ROM beleza vai ter também ajustes rápidos vai ter interface que você pode mudar aqui o estilo Pixel ou AOSP o tema que você pode colocar o tema escuro transparente um tema que você achar melhor beleza é a forma do ícone você pode colocar lágrima quadrado e aí tem várias opções aqui vai ter tela de ambiente vai ter tela vai ter botões opções barra de navegação gestos tela de bloqueio aplicações recentes notificações animações sistema método de entrada vai ter economia de bateria opções diversos e aqui sobre a Havoc seus desenvolvedores mantenedores e tudo mais quer ver como que tem discord telegram tem avisos e muito mais tá vou ver sobre o dispositivo aqui é é o redmi nuk7 a Havoc é 2.6 e a versão do Android aqui aqui é o Android pai Android 9 nível do pad segurança de junho e o kernel da Havoc está aqui embaixo tá tem o número da versão e tudo mais vai ter tá falando um pouco sobre desempenho e um pouco sobre bateria a bateria dela tá durando legal é desempenho está ótimo cara é um é uma fluida demais você tem um é um celular muito fluido câmera app de câmera funcionando perfeitamente tudo bonitinho tudo no seu devido funcionamento tá é o que mais que eu poderia falar teste de antutu benchmark vamos abrir aqui e você vai ver quanto que ela fez aqui no antutu tá ela fez no total de 143 mil 513 na cpu fez 66 mil 924 da gpu 30 mil 707 no x 38 mil 078 e também é na memória fez 7 mil 810 beleza deixa eu ver o que mais que tem aqui também nesta custom ela tem se não me engano ela tem o utilizador de rádio FM vai funcionar o rádio FM tá tem que colocar o cromo disfarçado entendeu é que mais ela vem uma rom bem limpa é um Android meio limpão mesmo entendeu só que tem uma 8 de customização legal é uma rom para você instalar e você que não gosta da MIUI e quer instalar gostar acostumou com Android é puro é puro né desse jeito aqui desse estilo então você pode sair aqui a opção suas não tô falando para você sair da MIUI eu tô dando a opção para você e tem custom ROMs para também esse modelo é para instalar você vai baixar o link na descrição e você vai baixar o gaps também tá você vai precisar do gaps que a ARM é 64 9.0 nano ou pico eu vou deixar o link também inscrição vou upar também o mesmo gaps que eu usei aqui e você use e agora vamos para a parte de instalação da ROM vou mostrar para você o passo a passo e como você vai fazer essa instalação desta custom ROM beleza bora lá vamos para a instalação E aí galera para instalar essa custom ROM que você vai fazer você vai desligar seu celular vai desligar ele Desligando você vai colocar ele em modo recover então para você colocar depois que você desligou ele para colocar ele de modo recover você vai apertar volume é volume para cima e botão power ao mesmo tempo segura o botão para cima e o volume para cima pronto aí tá no seu custo recover agora nós vamos instalar aqui a custom ROM que que nós vai fazer primeiro nós vamos fazer os wipe e eu vou virar o wipe eu vou virar Adventure wipe e eu vou fazer essa instalação eu tô com cartão de memória tá então vou limpar DAWIC CAST DATA E SYSTEM eu vou limpar a memória interna porque porque eu tô no cartão de memória se você não tiver usando cartão de memória e tiver usando a memória interna não limpa eu vou limpar eu vou voltar e vou passar aqui o wipe beleza e agora o que que eu vou fazer eu vou voltar e vou vir aqui em install lembre-se que o TWRP que eu tô usando é essa versão tá vendo aqui agora eu vou vir aqui em install e vou vir aqui na selecionar storage e vou selecionar meu cartão de memória tá e vou instalar agora é a ROM tá aqui tá aqui a rapoca tá vou adicionar aqui more zip e vou adicionar o GETS e vou passar a ROM agora tá aqui. Música Tchau. 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 Acabou de passar a ROM. Vamos dar o reboot. Passou o gaps também. Tudo certinho a ROM e o gaps. Você vai dar agora o reboot system. E vamos esperar agora a inicialização da custom ROM. Tá. Tá lá. Tá o logo. E vamos esperar agora ela fazer a inicialização. Que pode demorar. De acordo com. De 5 a 10 minutos aí. No máximo tá. Fica tranquilo. Espera. Aguarde. E aí você faz as configurações finais. E só ficar feliz. Pronto. Acabou aí olha. Vai chegar nessa tela. É só clicar aqui e iniciar. Agora vai tá procurando a sua rede. Ah mas não tá achando. Clica aqui e ver todas as redes. Pronto. A rede tá aqui ó. Pronto. Só fazer o login. E pronto. É. Daqui pra frente. Só colocar sua conta Google. Só fazer o procedimento padrão. Tá funcionando digital. Tá funcionando. É. Tudo certinho. Tá galera. Eu espero que você tenha gostado. É. Se não é inscrito. Se inscreva-se no canal. Venha fazer parte aí. Da família. Que tá aí. Motorola. E agora. Este Xiaomi. Da parte da Redmi Note 7. Beleza. Vou trazer mais vídeos aí. Mas. Por enquanto. Ficamos nesse. É. Agradeço a todos. Por ter assistido até aqui. Até o próximo. Falou. E tchau tchau. Tchau.